Olá pessoal, bem-vindos mais uma vez ao canal Complemente, Fabiana Assis e Malu Pires, feminino e masculino, né, a gente falou outro dia isso que era contrariamente, né, se complementando. Eu vou contar a história, vou contar a história rapidinho, é que a gente, no início do projeto, a gente pensou aí, falar, não, porque masculino e feminino são contrários, né, e aí, né, aquela conversa... Acho que a gente falou sobre masculino e feminino só, nós somos bastante diferentes, a gente achava que éramos contrários, mas, na verdade, nós somos complementares. É isso aí. Então, nós mudamos de contrariamente para complemento. É, eu vou explicando, porque no último vídeo a gente falou, contrariamente, complemento, então, a história do complemento surgiu assim, um vinho pra falar sobre esse desafio que é entender a mente humana, e hoje, nós trouxemos uma pessoa que também não apareceu na nossa vida por acaso, né, Eu tive já o prazer de ser consultado pelo doutor Carlos Veiga Júnior. Tem o pai, então, né? Carlos Veiga Júnior tem o pai, né? Naturalmente. Vou falar sobre um tema muito legal, tá, que é um método que ele criou, que se chama Coerência Bioemocional. Eu queria agradecer muito a sua vinda aqui, é uma grande honra te receber aqui, uma felicidade você contribuir aqui para o nosso canal com o seu método, que é super interessante. Eu também já tive o prazer de fazer um curso seu e foi muito bom, muito... foi realmente uma experiência diferente, mudou muito a minha percepção, principalmente em relação aos sintomas. É, e até no caminho a gente tava falando um pouquinho da nossa história, né, como é que a gente... nada por acaso, né, como é que surgiu o complemente, né? Eu tive uma experiência, teoricamente, de quase morte, tive uma familiarização anterior no coração, até a gente já falou em outros episódios, a Malu teve uma sepsemia generalizada, depois do nascimento do nosso segundo filho, a gente já falou no outro episódio sobre psicosomentização, e aí a gente falou um pouquinho dessa nossa história, narramos pra você essa nossa história, e eu acho que a Coerência Bioemocional tá ligada diretamente a isso, né? Eu acho que eu ia explicar aí pra pessoa que tá nos assistindo, o que que é a Coerência Bioemocional, a pessoa fala, ah, doutor, né, então eu vou lá na sua consulta, vou me dar uma pílula mágica, eu vou ficar bem... Ou vai ver os exames e vai receber um medicamento... É, 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 é muito além disso, né, Vigo, acho que já, te agradecendo mais uma vez por estar aqui com a gente, e aí pra já começar explicando o que que é essa metodologia, né, método, né, não sei se nem a gente pode usar esse termo, método, metodologia. Bom, antes de mais nada, agradecer a Malu e a você pelo convite e a audiência de vocês, por essa honra, né, essa satisfação de estar aqui com vocês falando sobre isso, e podendo falar um pouco sobre esse método e que isso sirva pra audiência, pro que é a proposta do método, que é a Coerência Bioemocional, mais do que um método, é um estilo de vida. E é um estilo de vida que leva em consideração a substituição da palavra culpa pela palavra responsabilidade, porque a primeira não existe, e a segunda nós podemos assumir. E aí muita gente pergunta assim, mas como é que a culpa não existe se eu sinto tanta culpa? Na verdade a culpa é um sentimento que surge como uma maquiagem, uma maquiagem pra duas formas de negatividade que atuam diretamente na nossa vida, todos os dias, quase que o dia todo. Uma delas é a arrogância, e a outra é a falta de responsabilidade. Então a culpa é esse sentimento, é essa maquiagem que a gente coloca pra não assumir responsabilidade. E por que que é a arrogância? Porque ao sentir culpa, eu determino que eu tenho razão, que eu errei. Toda pessoa que sente culpa, o que ela encobre é um desejo ardente da mente de não mudar, de querer ter razão e perpetuar a razão. Porque se eu faço uma coisa certa, eu me convenço de que eu fiz o correto, de que eu dei o meu melhor. E se eu me convenço de que eu fiz o correto e dei o meu melhor, eu tenho certeza que eu acertei. Se eu tenho certeza, eu tenho razão. E isso se passa também quando eu tenho certeza que errei. Eu acho que não dei o meu melhor. Aí vem a culpa. Aí vem a culpa. Eu acho que não dei o meu melhor, ou que não fiz o correto, ou que me equivoquei. Mas eu tenho certeza disso. E se eu tenho certeza, novamente, eu tenho razão. E aí, vem a pergunta, cara pálida. Se você tem razão quando acerta, e tem razão quando erra, quando é que você não tem razão? Boa. Então, a culpa é esse sentimento que surge para maquiar o fato de que a mente detesta não ter razão. Então, na verdade, a culpa não existe. O que existe é falta de responsabilidade. Excelente. E a coerência bioemocional é um estilo de vida. É um estilo de vida onde você vai deixando, você vai deixando de lado essa palavra, desse conceito, e vai assumindo a responsabilidade mais pelo que você pensa e pelo que você sente, do que realmente pelo que você faz. Porque, ao final, os seus gestos, eles serão consequência daquilo que você pensa e daquilo que você sente. E uma das coisas que é curiosa nesse processo é que não importa na nossa vida o que está acontecendo. Nós não damos a menor bola para o que está acontecendo. Toda a nossa sensação de culpa é baseada na nossa interpretação do que está acontecendo, não no que está acontecendo. Porque o que está acontecendo é neutro. Tem várias formas de interpretar o que está acontecendo. Por exemplo, eu vi um depoimento de um daqueles Grayson, não me lembro qual é agora, dizendo que uma das coisas que mais fez ele aprender na vida foi a morte de um filho. E ele disse que eu era um homem ausente, eu não dava bola para a minha família, eu não me atentava para isso. E meus filhos estavam crescendo sem que eu estivesse ali, sem dar suporte, a minha presença emocional era nula. E foi depois que um filho, ou uma filha, não me lembro agora, que morreu, e eu mudei completamente e isso foi um tremendo aprendizado. Ou seja, nós podemos aprender de qualquer circunstância da vida, mas não é bem o que nós fazemos. No nosso dia a dia, nós, seres humanos, que somos uma forma de vida, entre tantas outras, parece que existem 3 milhões de DNAs vegetais. Cadastrados até o momento. Cadastrados até o momento. E parece que mais ou menos a mesma quantidade de DNAs animais. Ou seja, são muitas formas de vida sobre a Terra. Nós somos apenas mais uma, considerados pela ciência como primatas de primeira ordem. Nós somos mamíferos. E como uma forma de vida, nós somos os únicos seres que temos capacidade de ser conscientes de que estamos conscientes. Todas as outras formas de vida são conscientes, mas elas não têm essa capacidade de ser conscientes de que está consciente, ou estar consciente de que é consciente. Ter essa percepção. Não podem, porque nós somos os únicos que desenvolvemos o neocórtex, que é esse filtro do pré-frontal que faz com que eu tenha essa capacidade de ser consciente, de que estou consciente. E isso, obviamente, é uma faca de dois gumes, porque ao mesmo tempo que nos leva a evoluir, isso faz com que o ser humano interprete. E ao interpretar, o ser humano toma a interpretação como verdade. E é aí que nós escapamos realmente da realidade como ela é, porque a realidade é neutra, e nós, como formas de vida, começamos a nos opor. Nós criamos uma oposição à vida. Então, o ser humano vive aflito, ansioso, angustiado, com medo, sentindo culpa, se sentindo vítima. Por quê? Porque ele está interpretando, ao invés de fluir com a vida. Isso cria uma resistência tremenda. É como se você chegasse na foz do rio Amazonas e colocasse suas mãos assim e dissesse Para a água! A água está passando. Não tem como parar. Quando você diz, e isso é um pensamento que a gente mais repete durante o dia, é um pensamento que se repete tantas vezes que a gente não se dá conta. Mas nós começamos, normalmente, o nosso dia, quando nós abrimos o olho, um dos primeiros pensamentos que vem é que alguma coisa não deveria estar acontecendo. Então, você chega no banheiro, por exemplo, e vê uma ruga, ou vê um cabelo branco, ou se acha alguma coisa e diz isto não deveria estar acontecendo. E você volta, pega uma roupa e olha para o seu armário e diz isto não deveria estar acontecendo. Aí você vai tomar banho e tem um pensamento de que o seu chefe, o seu filho, a sua mulher... Aquela coisa está atrasada. A empregada que não chegou, ou alguém está... Isto não deveria estar acontecendo. Aí você toma seu café e tem algum aborrecimento ali com alguma notícia do jornal, alguma coisa, algum WhatsApp, chega, e você diz isto não deveria estar acontecendo. E aí, quando você vai almoçar, você sai para trabalhar, e na primeira esquina, você encontra um congestionamento e diz isto não deveria estar acontecendo. E no seu trabalho, você chega na empresa, e alguém te dá uma ordem, uma contra-ordem, enfim, alguém não cumpre alguma coisa, e você diz isto não deveria estar acontecendo. E aí, você vai almoçar com um amigo que te conta alguma coisa, e você diz, ou com uma amiga, né, que vai te contar uma história, e você vai dizer isto não deveria estar acontecendo. E aí você passa... Não vou seguir com isso, porque isto vai se repetir o dia todo. E no dia seguinte também, né? No dia seguinte também, no outro também, no outro também. E a nossa vida é criar essa resistência ao que está acontecendo. Mas essa coisa esquisita que está acontecendo, e que teima em acontecer, recebe um nome. Nós damos um nome para isso, não é? Qual é o nome que nós damos para isso? Por acaso é vida. Por acaso é vida. Bem-vindos a ela, né? Então, quando uma forma de vida se coloca em oposição à vida, essa resistência esgota toda a nossa energia vital. Porque você... Como é que você vai se opor ao que está acontecendo? Se já está acontecendo. Mas é assim que a mente funciona. A mente criou essa oposição à vida. Esse contra-fluxo. Nós criamos um pensamento de contra-fluxo. Então, eu costumo dizer que quando alguém me pergunta o que é o céu e o que é o inferno, eu digo o céu... O céu é este momento. E o inferno é o desejo ardente de que esse momento seja outra coisa. E nós passamos o dia inteiro no inferno. E também, talvez, Veiga, ficar vivendo no passado e ficar vivendo no futuro. Um passado bom, obviamente, né? E no futuro que não aconteceu ainda. Também tem um pouco disso, né? É, a mente criou esse pêndulo. Essa ideia de se referenciar no passado para tomar decisões. E se eu perguntasse para você ou para a Malu, alguma vez na vida, vocês já experimentaram o passado? O que vocês diriam? Não. Nunca experimentaram o passado? Vocês podem dizer que o passado existe? O passado existiu. Sim. Você pode dizer que o passado existe? É, subjetivo, né? Não que ele existiu. A pergunta é, o passado existe? É, ele é uma experiência, né? Que está guardada na minha mente de uma forma subjetiva. Alguma vez experimentou? Não. Então, você não pode dizer que ele existe? Como é que você vai dizer que alguma coisa existe se você não experimentou? É. Ou seja, alguma vez experimentou o passado? Não, só no presente do passado, no caso. Então, não era o passado. Não era o passado. O que você experimentou era o presente. Perfeito, perfeito. Correto? Sim. Então, nós estamos afirmando que existe uma coisa que nós nunca experimentamos. Legal. E isso, o nome disso é demência. É loucura. Isso é uma paranoia. Nós afirmamos que existe uma coisa da qual nós não temos nenhuma experiência. E nem o futuro também, né? Bom, essa era a seguinte pergunta que eu ia fazer. Alguma vez vocês experimentaram o futuro? Não. Isso, certo. A única coisa, a única experiência da vida é o presente. E isso é o que a mente rejeita. Por isso ela vive no inferno. Por isso ela adoece. Ela adoece o corpo. E o que é essa coisa que adoece o corpo? Informação. Então, para a gente abrir um pouco o leque, é necessário reconhecer que tudo que existe é informação. Esse microfone que está na minha frente agora é informação. Tem até um camarada, se não me engano, é da Universidade de Oxford. Eu posso estar enganado, tá? O nome dele é Vlatko Vedral. É um grego. Um cientista. É professor da universidade. E ele diz que a ciência está fazendo uma mudança de energia, da palavra energia, porque muito se fala, né? Energia é uma palavra muito usada, né? Energia. 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 Mãe, então, isso é aquela piada que nós entendemos. Porque a gente tem uma piada interna aqui de que ela fala de energia, eu não acredito na energia. Mas vamos lá, continue aí, velho. Toda vez que eu falo de energia, ele me olha com uma cara tipo, sério, que você vai falar de energia? Porque ele é mais pragmático. Mas legal, gostei, gostei, velho. Continue aí. Porque esse camarada, ele diz que isso que a gente chama de energia é informação. Inclusive, ele diz que tem uma parte dos cientistas já que chama de infoenergia, que seria uma transição para chamar de energia. Porque, na verdade, é... Já gostei dele. Não, é sensacional. Esse camarada é sensacional. Porque o princípio da informação é o mesmo princípio, se não me engano, é o postulado número um da física, que diz que, se não for isso, me perdoem, tá? Mas se não for... Eu acho que é o número um, sim. Porque o número dois é aquela coisa que vai se destruindo. Entropia. Acho que o postulado número dois da ciência é a entropia. Se você deixar alguma coisa parada, ela se desfaz sozinha, tá? É o princípio da entropia. Mas eu acho que o princípio número um da física é a energia não se cria nem se perde. A energia se... Transforma. Transforma. E a mesma coisa com informação. Que legal. Informação não se cria, informação não se perde. Informação se... Transforma. Transforma. Que legal. Então, o que a coerência bioemocional faz é dar oportunidade às pessoas para transformar informação. Quando você transforma informação, você transforma energia. E é isso que nós chamamos de energia, é o que compõe nossos átomos, nossas moléculas, nossas células, nosso corpo, nossos órgãos. Enfim, a cura seria... A cura do corpo físico, ela seria consequência... Ela seria não. Ela é consequência de uma mudança de informação. Mas mudança de que informação? Essa informação é transgeracional. Nós somos produto de uma informação que vem descendo de geração em geração. Apenas para a gente ter uma dimensão mais rápida do que eu estou falando, nós não precisamos ir muito longe. Vamos voltar 300 anos. Eu estou falando em 10 gerações. Então, nós somos filhos de dois pais. Então, nós temos quatro avós. Nós temos oito bisavós. Nós temos 16 tataravós. Nós temos 32 não sei o quê, 64 não sei o quê, 128, 256, 512, 1024, 2048, 4096. Se nós andarmos 10 gerações para trás, 4096 pessoas tiveram que se juntar para que você esteja sentado aí, Manu. 4096 pessoas. Eu estou mandando pouco, hein? É. Tá? Ou seja, tudo isso é informação. Agora, imagine o que tem em 4096 pessoas. Sim. Você pode imaginar o que tem por aí? Não. Essa combinação, né? De vários indivíduos para resultar nesse indivíduo único que somos nós, né? É isso. Imagine quanta dor tem aí. Imagine quanto sofrimento. Quanto padrão, né? De repetição. Quanto a repetição. Imagine que aí tem pedófilo. Aí tem violador. Aí tem mulheres que abandonaram os filhos. Aí tem mulheres que abortaram. Aí tem ladrões. Aí tem coisa boa também, tá? Tem grandes músicos. Tem grandes artistas. Tem de tudo. Então, nós somos informação. E essa informação toda, nós projetamos na tela do mundo para solucionar. O que a natureza entende que tem que fazer? A natureza entende que tudo que deu como resultado... Veja. Para a natureza, o que interessa é preservar a espécie. Não o indivíduo. Por exemplo, tem algumas árvores, algumas plantas do mangue que as raízes estão na água salgada. E as plantas não podem ser isso. Então, o que essas plantas do mangue fazem? 30% das folhas absorvem esse sal e caem, para que os outros 70% possam seguir. Ou seja, a natureza tem seus mecanismos de subsistência. Então, às vezes, é preciso ceifar alguns indivíduos para que a informação siga preservando a espécie. E, muitas vezes, isso acontece com os seres humanos que alguns indivíduos não podem mais seguir. E nós interpretamos isso. Mas, para a natureza, isso é algo absolutamente normal. Porque a natureza é vencedora. As primeiras bactérias chegaram no planeta a 3 bilhões e 500 milhões de anos. A vida, em forma biológica, chegou nesse planeta a mais de 3 bilhões de anos. Só como bactérias, nós ficamos aqui 2 bilhões de anos. E aí, nós fomos mudando para células, ficamos mais 1 bilhão e 500 milhões de anos como seres unicelulares. Toda essa inteligência está aqui, está dentro da célula, que ficou sozinha, subsistindo durante 3 bilhões e meio de anos. Muito legal. Muito bem. Essas células começaram a se juntar porque precisavam de mais informação. A membrana da célula foi se dilatando, dilatando, dilatando. Isso está no livro do Bruce Lipton, A Biologia da Crença, que é um livro que eu recomendo para todo mundo. Sim, muito bom. E chegou uma hora que a membrana da célula não tinha mais como expandir. Então, ela não tinha mais como captar a informação do meio externo. O que as células entenderam? Que precisavam se juntar para aumentar a superfície de contato com o meio externo para receber mais informação. Muito bem. As bactérias são vencedoras. Se você for, por exemplo, na Fenda Mariana, que tem 11 quilômetros de profundidade... Tem bactéria. Lá só tem bactéria. O planeta incendiou várias vezes por excesso de oxigênio na atmosfera. As bactérias estavam ali. Ficaram ali. O planeta congelou. As bactérias ficaram ali. Na lava vulcânica tem bactéria. O planeta passou por todos os tipos de intempéria. Ficou às escuras. Totalmente às escuras. Os dinossauros morreram, mas as bactérias não. Ou seja, as bactérias resistiram a tudo. Porque a inteligência está ali. E tem uma coisa que... Por exemplo, eu sou médico. Mas na faculdade de medicina ninguém me ensinou que o nosso corpo tem 4 quintos de células não humanas. Nós somos um composto. Nós achamos que nós somos humanos com células humanas, não é? Pois não é. Nós somos um corpo feito de bactérias. Nosso corpo tem 4 vezes mais bactérias do que células. Nós temos... Só no intestino tem mais bactérias do que células no corpo. Caramba. Na boca, nós temos mais de 500 tipos de bactérias. Não 500 bactérias. Tipos. 500 tipos de bactérias. Por exemplo, nós não temos consciência de que é um vírus que permite que o óvulo se implante no endométrio. Senão você não teria tido duas gravidez. Não teria dois. Se não fosse esse vírus, nós não estaríamos aqui. Então, a natureza criou toda essa vida que prosperou e venceu. E o produto dessa vitória somos nós. Nós somos o fruto de tudo que deu certo. Mas nós, em forma biológica, não deixamos de ser infoenergia, não é? Informação. Gostei desse termo infoenergia. Agora dei link. Agora dei link. Informação, energia, gostei. Vou usar. E essa informação, ela vai buscando solução. Porque tem muita dor. Nas gerações, não está muito longe. Nossos avós, eu tenho 62 anos, os meus avós participaram de guerras. Mas os mais novos, vamos dizer que os bisavós. Também está muito perto. E foi muito sofrimento. Foram duas guerras mundiais. Morreram milhões e milhões de pessoas. Assassinados, gasificados, enfim, exilados e crianças morrendo sem fome. Enfim, imagina quanta dor, quanta informação tem aí para ser solucionada. Que fica registrado, né? Esse que eu aponto. Tudo registrado. A infoenergia, né? Tudo registrado. Nosso DNA tem todas as informações desde que a primeira bactéria chegou aqui. Tanto é que houve o projeto Genoma Humano, que eles acharam que iam decodificar. Foram mais de 5 mil cientistas no mundo inteiro tentando decodificar o DNA. O máximo que eles conseguiram em... Acho que foram mais de 10 anos de estudo. O máximo que eles conseguiram foi 4%. E aí chamaram 96% de DNA lixo, ou garbage. Porque não conseguiram. O que não conseguiram decifrar, disseram que era lixo. Mas não é lixo. É informação de tudo que a vida em forma biológica passou para chegar até aqui como vencedora. E nós somos isso. Somos o produto disso tudo que deu certo. Legal isso. Em termos biológicos. E essa informação toda, então, aparece no corpo do ser humano como sintoma físico. Mas como nós perdemos esse contato com a natureza, nós passamos a querer corrigir muito rápido o sintoma físico. É justo, é lícito, é desejado e é até recomendado. Que quando surge um sintoma físico no corpo, o seu que queira é se livrar daquilo. Se livrar da dor. Porque não é confortável. Ficar com dor de cabeça. Ninguém gosta de dor e nem de limitação funcional. Sim. Ah, e os sintomas físicos provocam dor e limitação funcional. Então, é justo e é muito desejável que a gente possa procurar um médico. E é até recomendável que você procure um médico para você desligar o sintoma, vamos dizer. Silenciar esse sintoma. Mas só que você silenciar esse sintoma sem saber qual é a informação que gerou o sintoma, o que você está fazendo é prolongar isso, ou para a sua própria vida, ou passar isso para as gerações posteriores. Quem é que dizia? Não me lembro se era Jung que ele dizia que o que uma geração cala, a outra expressa no corpo. Caramba. E às vezes pula uma. Faz muito sentido isso, muito sentido. Quem vai expressar a tua dor não é teu filho, é teu neto. Mas só que a gente tem que lembrar que a gente é neto de alguém. Porque senão dá a impressão assim, ah, pô, meu neto está longe. Não, mas você é neto de alguém. Você já está expressando alguma coisa. Se não foi Jung que falou isso, o Bert Hellinger com certeza falou alguma coisa parecida. É, o Bert Hellinger dizia que os elos... Como é que é? Como é que é? Eles diziam que são elos de uma corrente que vão passando de geração em geração até que um indivíduo desperte e transforme a maldição em bênção. Isso. Mas eu acho que o Bert Hellinger falhou. Por quê? Porque ele chamou de maldição. Era de uma bênção, né? E na verdade já era uma bênção, tá? Com todo respeito ao Bert Hellinger. É um jeito, tá? Aliás, para mim, dois alemães foram grandes mestres, né? Um é o Bert e o outro é o Hammer, que foi o descobridor das cinco leis biológicas. Isso aí foi uma tremenda revolução. Ainda essa revolução ainda é muito, vamos dizer, indicada como pseudociência e tal. Isso tudo é muito nebuloso, porque na verdade a própria medicina já foi considerada pseudociência. É verdade. Nós passamos por um momento em que não se conhecia o corpo por dentro, não se podia abrir um corpo humano. Não era permitido abrir um cadáver. Era meio obscuro, né? Não, a doença era considerada a possessão demoníaca e quem curava era o sacerdote, com exorcismo. Depois veio a primeira revolução da medicina, foi quando o clero permitiu uma autópsia. Aí olharam o corpo por dentro e dizem, pô, isso é uma máquina, né? Isso aqui tá funcionando, tem peças, tem engrenagens e tal. E depois a segunda revolução da medicina veio quando descobriram um microscópio. Porque aí começaram a ver os micróbios... Além do contato visual aparente, né? Exato. E aí consideraram os nossos maiores amigos como inimigos. As bactérias, micobactérias, fungos e vírus. Que esses são os nossos maiores amigos, são os nossos amiguinhos invisíveis. E foram considerados como inimigos. Porque não se tinha outra explicação. Na verdade, a medicina convencional da qual eu faço parte e é muito... É muito necessária porque... Eu costumo dizer, um bom médico pode te salvar a vida. Um bom medicamento te alivia as dores. Mas curar, não. Sim. Curar é coisa de cada um. Um médico não pode te curar. Negar esse ponto. O médico pode te aliviar a dor, né? Vai tratar dos sintomas. E pode te salvar a vida. Mas te curar, não. Porque não se cura o corpo. O corpo é uma metáfora mental. O corpo é uma metáfora da mente. O corpo físico não existe. Nós somos feitos de átomos. Os átomos são vazios. Tudo isso é uma projeção holográfica. Uma projeção holográfica. Estou metido num sonho. É, você está metido num sonho. E não é tão difícil entender por quê. Porque nós sonhamos todas as noites, né? Pode ser que você se lembre do sonho. Às vezes você não se lembra do sonho. É pra gente é real, né? Não, veja. Que a primeira fase do sono é sonho. Nós todos, quando adormecemos, a primeira coisa que fazemos é começar a sonhar. Nesse sonho de todas as noites, chamado sonho onírico, a nossa mente cria um outro corpo. Não é verdade? É a projeção de outro corpo, né? E esse corpo é físico, não é? É. Não é físico? Uhum. Quando cai, machuca. É. Se atirar, mata, não é isso? Uhum. A mente cria um outro corpo físico. Físico. Material. A mente cria outro corpo material. Que experimenta um mundo material. Sim. A mente, quando nós sonhamos, todas as noites, ela cria um novo mundo material, um novo corpo material, e cria, inclusive, uma outra mente. Porque se vocês repararem, o personagem do sonho, ele é muito mais autêntico do que nós. Ah, é. Porque nós, em cada lugar, nós somos um. A gente cria uma persona para cada situação na vida. Mas o personagem do sonho, não. Não pode. Ele é quase igual em todos os lugares. Ou seja, ao sonhar, a nossa mente infinita, ela cria uma nova mente, um novo corpo material, que interage com um outro mundo material. Muito bem. Você acha que ela cria uma nova mente, ou ela acessa um lugar do inconsciente? O inconsciente. E na nossa consciência, a gente não consegue ter isso. Dá igual. Dá igual. Porque o que interessa é o que ela experimenta. Como isso é feito, é secundário. O que importa é que a experiência é real. Ela é tão real, que nós somos capazes de nos lembrar dela. E somos capazes até de acordar, às vezes, chorando, né? Claro. Você pode ter um orgasmo. É, exatamente. Você pode acordar desesperado, caindo. Coração. Ou seja, se tem uma coisa que nós podemos considerar real, no sonho, não é nem o mundo material, nem o corpo material, e nem essa mente que foi criada. A única coisa real nisso tudo é a experiência. Essa nós não podemos negar. Ela é real. Ok. E qual é a diferença para esse sonho? Se você experimenta, é real, né? Qual é a diferença para este sonho aqui? Como é que nós podemos dizer que esse aqui não é um sonho da mente? Não tem como. Por quê? O que a física teórica, a física de partículas demonstrou, é que os átomos são vazios. Sim. São uma projeção holográfica. Então, nesse mundo que nós estamos... Por isso que o Shakespeare, genial William Shakespeare, ele tinha umas tiradas fantásticas. Shakespeare realmente era... Esse também foi outro iluminado. Ele dizia, nós somos feitos da mesma matéria que os nossos sonhos. ou seja, matéria nenhuma. É. Porque cadê a matéria do sonho? É. Cadê aquele corpo físico real? Cadê? Cadê aquele mundo material? Você experimentou, caramba. Você experimentou dirigir um Boeing? Você experimentou voar? Você experimentou morrer? No sonho, a gente experimenta morrer. Sim. Alguém te atira, você toma um tiro e morre. É. Hã? Cadê aquele corpo? Cadê aquele mundo material? Onde é que ele estava? Cadê ele? Nunca existiu. Mas a experiência material é real. Você não pode negar. Como é que nós podemos dizer que essa experiência que nós estamos vivendo aqui agora, nós quatro aqui, o Rodrigão ali, como é que nós vamos afirmar que isso aqui... A gente volta no vídeo que está gravado, não estou nem canto. Como é que nós podemos afirmar que esse aqui não é o mesmo sonho? Sim. Um outro sonho. Aliás, os grandes mestres do passado diziam que o sábio, quando abre os olhos, dorme. E quando fecha os olhos, acorda. Porque esses grandes sábios que passaram pelo mundo e avatares, eles diziam que o sonho onírico ele é muito mais ligado a um plano real. A gente sobe o nível, tá? Do que esse sonho de vigília. Eles diziam que o sonho de vigília é o mais irreal que existe. Perfeito. A experiência é real. Mas em termos, vamos chamar de espirituais, esse sonho que nós estamos vivendo aqui, ele é o mais ilusório de todos. Quer dizer, o sonho onde você... O sonho onírico, ele teria uma realidade mais consistente do que essa aqui que nós estamos vivendo. E se você olhar para o sonho da noite, você vai ver que só desse aspecto da mente ser menos esquizofrênica, porque ela mantém uma coerência. A mente do sonho onírico ela é muito mais coerente do que a nossa. E por aí nós vamos buscando coerência. Então, o método coerência bioemocional, o que ele busca é um estilo de vida onde você vai abandonando a culpa, você vai abandonando essa arrogância de querer estar com a razão o tempo todo e começa a questionar ou se auto-indagar o que é que eu ainda continuo sustentando na mente que está fazendo com que eu crie resistência a algo que eu chamo de vida. E que gera esses sintomas, né? Isso gera sintoma. Por quê? Porque a experiência humana ela é para solucionar a informação. só que o que acontece é que quando a gente materializa o corpo, quando a gente encarna aqui através do útero das nossas mães, quando a gente encarna aqui o contrato é esquecer o que você veio fazer aqui. Grandes seres que eu respeito do universo dizem que essa experiência comunicações mediúnicas, né? Que eu respeito muito e tenho contato dizem que essa experiência humana ela é a experiência em formato humano é a experiência mais densa que existe. Ou seja, nós escolhemos vir para uma experiência muito dramática. Nós... É como se a gente apertasse a mola até o... até o fundo da escuridão. E essa mola tão apertada é o que vai nos impulsionar em direção à luz. Porque nós fomos ao fundo do poço. A experiência humana é uma experiência muito dramática. É como... É como se... É... Se uma experiência fosse você enfiar a mão dentro de um balde com água e balançar a sua mão assim. A experiência humana seria você botar a sua mão dentro de um balde com gelatina. Aqui tudo é demorado. Quando você cria um desejo aquilo demora a se realizar. Mas veja, nós somos seres imateriais. Você pensou, pum, tá pronto. É. Porque é imaterial. Então, o que nós entendemos com esse método é que você pode mudar a sua percepção da realidade desfazendo dramas, olhando para os conflitos de outra forma. Se responsabilizando, né? Se responsabilizando. E abrindo mão do controle também, né? É mais abrindo mão do controle do que tomando controle. Porque o que causa angústia é achar que tem o controle. Falsa sensação de controle. É a falsa sensação de controle. Então, o que nós preconizamos é que você aprenda a viver sobre o princípio da incerteza. Sim. Que é um princípio quântico. Tá? Você pode determinar a velocidade de uma partícula ou você pode determinar a posição da partícula. Mas você não pode determinar a velocidade e a posição de uma partícula. Isso é impossível. E esse é o princípio da incerteza de... Acho que é... Eu tenho um físico quântico. Não sei se é Rosenbaum. Bom, enfim. Não importa. É um princípio quântico. Então, nossa vida é isso. Tudo na nossa vida é incerto. E nós queremos tudo certo. Então, a gente sabe que nossas relações matrimoniais são incertas. São instáveis. São instáveis. Vamos dizer, instáveis. Nossas relações de amizade são instáveis. Nossas relações com os filhos são instáveis. Com os pais também. As nossas relações com os nossos amigos são instáveis. Nossas relações de trabalho são instáveis. A nossa vida é instável. relações sociais são instáveis. Nossa economia é instável. Nosso clima é instável. Nossa política é instável. Mas nós queremos estabilidade. Nós queremos controlar tudo. Quando a gente aceita essa incerteza a gente muda a vida. Acho que isso é um pouco que a Malu queria trazer aqui. É que você já entrou muito nessa coisa da incerteza. E a gente trabalha muito até internamente com meditações para a gente conseguir lidar melhor com essas... Não essas incertezas, mas essa falta do controle da certeza. Porque na verdade o que a gente quer o tempo inteiro é que dê certo o que eu estou fazendo, é que isso saia do jeito bom para todo mundo, que eu não sofra. Todo mundo busca isso. Esse controle vem muito de um lugar onde a gente está acostumado, foi criado. E a gente vive nesse modo automático de sobrevivência uma vida toda. Muitas vezes precisamos adoecer para sair deles. Mas é algo que a gente traz sem nunca se dar conta. E aí às vezes é muito difícil até te escutando falar, principalmente para quem nunca parou para pensar por esse prisma, tá ok, mas como fazemos isso? Porque é muito mais forte do que a gente. Nós trazemos um exercício nosso aqui interno, que é esse treino da mente, onde você abre mão desse controle fora porque você entende que você só tem controle dentro. Você só consegue se preparar para a incerteza. porque se você for esperar o mundo estar redondo para você estar bem, você nunca vai estar bem. Aí a pessoa está se perguntando como é que eu me preparo para a incerteza. Então, aí no nosso caso é justamente isso que eu vou trazer. No nosso caso, nós acreditamos muito, além de terapia, de autoconhecimento, que é importantíssimo, a meditação. Nos ajudou muito a abrir mão desse controle. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Sobre meditação? Não, sobre na sua visão como abrir mão desse controle. Dessa certeza, né? Dessa certeza. Como você deixar a incerteza ser algo natural na sua vida. Deixar essa vida fluir que você bem falou, né? A analogia do Rio Amazonas foi bem legal. Bom, esse pensamento que causa esse bloqueio, esse pensamento que se repete na nossa mente, qual é mesmo? pensamento de viver? Não entendi. Qual é o pensamento? É. É o do... O que mais a gente pensa? Não pode estar acontecendo isso? Não deveria ser assim. Isto não deveria estar acontecendo. Esse é o pensamento de bloqueio. Esse é o pensamento de controle. Porque quando eu digo isto não deveria estar acontecendo, eu quero ter controle. eu sei o que deveria estar acontecendo. E o universo não sabe, né? Como se a vida não soubesse. Então, imagine quantas vezes por um dia você quer ter o controle. É o máximo possível, né? O tempo todo. Mas continuamos assim? Porque o pensamento continua? O que mudou? Nada. Não mudou nada. Nós acordamos e passamos o dia inteiro querendo ter o controle. E não temos controle de nada. Mas continuamos querendo ter o controle. Isto causa muito de sabor. Isto causa muita ansiedade. E aí vem essa pergunta. Essa pergunta de... Agora já não é mais milhão de dólar porque milhão já não vale mais nada. É a pergunta de milhão de dólar. Como? o Ken Wilber que é o psicólogo transpessoal mais importante talvez do mundo hoje. O Ken Wilber diz que a pessoa que pergunta como acredita que a solução está fora. Boa. Caramba, hein? E fora não tem nada. Mas eu posso dar uma dica? Opa. Por favor. Vamos lá, vamos lá. Que seria justamente o que nós preconizamos no método. Que você vá se acostumando pouco a pouco com a incerteza como um surfista que sobe na prancha a primeira vez. Imagina. Você tentar se equilibrar em cima de um alguma coisa que está flutuando. Bom, eu já tentei algumas vezes. Não consegui, tá? Eu disse isso não é pra mim e eu não vou conseguir ficar em pé em cima disso aí. mal sentado eu fico e enfim eu desisti mas muitos não desistem e conseguem ficar em pé em cima de uma prancha e conseguem se equilibrar e conseguem descer ondas gigantes. o que que aconteceu com esse cara? Ele foi se acostumando com a instabilidade. Muito bom. Ele foi se adaptando ao fluxo. Ele foi se entregando a essa coisa fluida que é a água. e a vida é tão fluida e a vida é tão fluida como a água. É um fluxo. Sem dúvida. Então o que nós preconizamos com autorresponsabilidade é que você substitua esse pensamento de resistência por um pensamento de fluxo. é uma dica. Pensamento de fluxo seria um pensamento de tudo bem? Quase. Porque o tudo bem não tá tudo bem. É, tudo bem é sair entubando um pouco. Tudo bem você não tá concordando. Você não tá convencido. É. E essa substituição ela só pode ser feita por um pensamento que te convença realmente. Porque senão vai ser mais uma historinha. Vai ser mais uma mentira que você vai contar pra você. E vai seguir a mesma informação adiante. E vai estourar em alguém lá embaixo. Tá? Às vezes eu brinco que essas informações todas elas vão treinando um menino no caso dos homens, tá? Pra não ser um bom pai. Porque tem tanta informação pra você hoje pra você se culpar como pai ou como mãe. Sim. Não é? Dizem até como é que é ter um ditado, né? Nasce uma mãe nasce uma culpa. Nasce uma mãe nasce uma culpa. Como que pode isso? Olha que estágio nós chegamos. É horroroso. Uma coisa que é da natureza. Pra ser bela, né? Não, uma coisa que era tão natural virou culpa ser mãe. Ser uma profusão agora você não sabe se vai parir embaixo d'água se vai parir debaixo do tapete se tá certo se tá errado parir ali aqui. Se vai nascer por onde tem que nascer se vai nascer se nasce no hospital terrado, se nasce na água terrado. Se nascer dentro do carro da polícia se nasce... E depois você não sabe como vai amamentar. E depois você não sabe que perímetro que a cabeça da criança tem que ter porque tem um cara ali dizendo que tem um centímetro é uma loucura total. Então essas regras todas isso tudo foi tirando a naturalidade da coisa nós fomos nos desconectando desse fluxo. Nós como formas de vida fomos nos desconectando da mãe natureza. Então você tem que estar convencido de um pensamento que cria uma substituição. Você acha que as pessoas que tem mais fé ou que são mais apegadas a alguma religião ou que acreditam mais fortemente em alguma coisa elas conseguem entregar mais esse fluir da vida? Você quer falar um pouquinho de crença também acho que é isso, né? Não, na verdade não. Eu só tô aqui nem falando de crença é porque... Religiosidade. É, porque quando você fala eu tô de novo me colocando no lugar de quem tá assistindo, né? Claro. Que tá pensando assim tá, ok, mas o que que é esse fluir, né? Será que a gente fazendo um paralelo com a fé eu não sei se religiosidade mas porque a fé não precisa estar ligada à religião, né? Então essas pessoas que tem uma religiosidade que tem uma espiritualidade maior, que tem uma fé maior, espiritualidade que não tem a ver com o espiritismo tem a ver com esse desenvolvimento dessa fé de acreditar em algo maior pra elas será que é mais fácil começar a perceber e abrir mão desse fluir desse controle e deixar esse fluir da vida? Bom, agora eu tô lembrando aqui do Herbert Viana é a arte de viver da fé da música mas não se sabe fé em que? Boa Fé em que? Cada um tem a sua Sim, mas em que? Eu acho que é algo maior É uma esperança de um futuro maravilhoso Mas eu não sei o que Isso é uma loucura Mas essas pessoas que acreditam acho que elas sabem o que, né? Claro, lógico elas creem em alguma coisa Sim, que pra elas aquilo é verdade Mas o que? E essa é a loucura do ser humano O ser humano acha que existem duas coisas no universo E no universo não existem duas coisas Eu só não quero me esquecer do pensamento Não me deixa esquecer de fechar o raciocínio da substituição do pensamento, tá? Tá bom, beleza Porque essa é a loucura que o ser humano inventou Esse pensamento de algo maior Como se no universo tivessem duas coisas Como se existisse eu e algo maior Isso é arrogante É o ser humano no centro do universo É Então tem um universo que tá aí e tem eu Ou tem alguém que manda e que culpa e que desculpa, né? que faz tem que É É essa paranoia da fé em algo externo E não em si mesmo, né? Sem reconhecer que nós somos esse algo maior Nós fazemos parte dessa grande alma, né? Como diria o Bert Porque não existem duas coisas Só existe uma coisa Bom, eu eu Bom, vocês me convidaram Claro Fica à vontade Estamos aqui pra isso Porque esse pensamento é uma autêntica loucura De você achar Que existe um Deus Por isso o Budismo diz que não existe um Deus O Budismo ensina isso Aliás Como Jesus Cristo ensinava isso Ele dizia Eu e meu Pai somos o mesmo Jesus Cristo não dizia Eu sou uma coisa meu Pai é outra Sim Eu e meu Pai somos o mesmo Pois Jesus Cristo dizia que nós seríamos mestres de igual ou maior calibre Ele não dizia Eu sou Não Eu sou uma coisa diferente de vocês Ele dizia Vocês podem ser melhores do que eu E nós somos o Pai Perfeito Ou seja, não existe nenhum Deus Tem gente que acha que Deus está dentro da igreja Pois eu respeito mas não está Tem gente que acha que está no altar Também respeito E tem gente que acha que está numa caixinha no altar E tem outros que veem Deus como Javé um Deus sedento de sangue que se você estiver subindo a escadaria da penha de joelho e não estiver sangrando não está bom Tem que arralar mais aí que eu não estou vendo sangue Um Deus da punição Ou seja não existe nenhum Deus esse algo maior Só existe Deus Nós estamos aí Cagados de medo De que alguém vai nos punir com as penas eternas Mais culpa né Gerando culpa gerando sacrifício gerando dor gerando sofrimento Só você vai punir você É culpa e controle externo É essa entidade que controla externamente gerando culpa É esse egocentrismo de você achar que você é alguma coisa diferente dessa única consciência que existe Você é uma mente infinita através da qual essa consciência conhece a si mesmo Legal Agora nesse exato instante essa única coisa que existe está batendo papo com ela mesmo Aqui Nós somos expressões vórtices de informação através do qual essa consciência conhece ela mesma Tudo é consciência na consciência pela consciência Perfeito Tudo é consciência na consciência pela consciência E só existe isso E você que vai ter que dar conta de você E é você que tem que ajustar o seu equilíbrio através dessa 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 nova perspectiva de que você é o responsável Você não é vítima e você não é culpado Muito bom Porque esse é o jogo da mente O jogo da mente é culpa e vitimismo E o método que a gente usa ele tira você dessa história Você não pode ter errado Isso que você tá carregando essa culpa que você tá carregando foi a ilusão que você criou pra você Seu pai não errou Seu avô não errou Sua bisavó não errou Ninguém errou Tudo foi feito pra que a informação chegasse em você e você assumisse a responsabilidade Foi como tinha que ser Porque porque fica claro de que Vamos dar um exemplo Tá Você Fabiano você poderia me fazer um favor agora Me insulta de alguma maneira Posso chamar de burro mas você não é burro Burro Vai Vale Nossa pediu Peguei pesado Tu foi Bom vamos dizer que eu tomasse isso de uma forma muito negativa Ok Foi só uma palavra né Fabiano não podia me chamar de burro me chamou aqui pra falar e agora tá dizendo que eu sou burro ele nunca podia ter feito isso Isto não deveria estar acontecendo Ok Muito bem Mas vamos supor que a Malu tivesse uma arma agora uma pistola botasse na minha cabeça e dissesse assim O Veiga neste momento eu obrigo você a começar a se sentir mal Com a pistola já fica mais fácil de se sentir mal Não Vamos 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 colocar uma coisa bem radical Vamos que ela colocasse uma pistola e dissesse se você não começar a se sentir mal por ter sido ofendido agora eu vou disparar E eu ia dizer pra ela Malu Fica até na vida que eu já tô Você não imagina Eu tô péssimo Eu nunca me senti tão mal na minha vida Não Não por favor Não aperta esse gatilho porque eu estou me sentindo muito mal E aqui por dentro eu tô dizendo Nossa que maluca Eu tô dando risada aqui Ou seja mesmo na mira de uma pistola ela pode me obrigar a sentir alguma coisa Não Não pode Vamos que ela dissesse assim Você agora foi ofendido pelo Fabiano e eu obrigo você a começar a ter pensamentos de má qualidade Por exemplo pensamento de vingança pensamento de ódio de rancor de ressentimento Eu obrigo você se você não tiver esse tipo de pensamento eu vou te matar Ela poderia me obrigar? Não Não tem nem como A gente acha que responsabilidade é buscar os filhos na escola Pagar boleto Pagar boleto Trabalhar A gente acha que responsabilidade é isso E nós simplesmente ignoramos que a nossa responsabilidade é pelo nosso estado de paz interno É isso que cria paz no mundo Muito bom Você não pode exigir que o mundo esteja em paz num estado caótico Sim Mentalmente caótico num contrafluxo da vida dizendo que algo não deveria estar acontecendo Pois Bem Este pensamento é um pensamento que cria um bloqueio cognitivo Quando você diz É óbvio que ele tem que criar um bloqueio cognitivo Ele é um pensamento contra a vida Como é que alguma coisa contra a vida pode prosperar? Como é que você vai tirar resultado positivo de uma coisa que é contra a vida? Ou seja Esse pensamento ele cria um bloqueio cognitivo E a partir dali você só consegue focar no problema Pois então vem a dica Olha lá A gente queria chegar nesse momento nesse ponto pessoal Anota aí Anota aí Pra gente poder terminar Não é? A dica é que você pode substituir por um pensamento que desbloqueie o seu sistema cognitivo a partir do qual a sua mente possa focar na solução Perfeito E esse pensamento Bom da mesma forma como você tem que memorizar o pensamento de bloqueio que é Isso não poderia estar acontecendo Isso não deveria estar acontecendo Isso não deveria estar acontecendo Esse tem que ficar bem gravado Anota aí Anotado Porque esse é que vai dominar a sua mente Vai ser o nome do vídeo Isso não deveria estar acontecendo Pode ser É um bom nome É Porque esse é o pensamento que vai dominar a vida das pessoas É o pensamento que domina o teu dia a dia Dezenas de vezes por dia você diz Isto não deveria E só pra lembrar né isso vai gerar um sintoma e aí você vai ficar Isso vai gerar resistência Sintoma físico é resistência ao seu eu natural Qualquer dor que você sinta é uma resistência ao seu eu natural É o sinalzinho a gente tá vendo de carro né Sinalzinho vermelho lá do carro Acendeu uma luz no painel dizendo que alguma coisa no motor não anda bem Mas o que você não vai chegar no mecânico e vai mandar apagar a luz do painel porque isso seria irresponsável Mas com o corpo a gente faz isso A gente chega no médico e diz Doutor tira isso aqui que não tá funcionando Você não vai fazer isso com o seu carro porque você sabe que isso pode ou causar um acidente ou causar um dano maior Você pode até perder o motor Mas com o corpo a gente é irresponsável A gente olha o sintoma e não investiga o que não anda bem com o motor Motor no caso é a mente Ok? Como nós já sabemos o corpo físico é uma metáfora mental O corpo físico é uma criação da mente Então todos os sintomas estão relacionados ao emocional Todos os sintomas do adulto sim Do adulto Agora é óbvio que nós podemos nascer com defeito físico isso é uma informação transgeracional também E foi energia de novo E no caso das crianças quando uma criança adoece é um conflito materno as crianças não podem adoecer É um conflito do sistema ali né Materno Materno Má 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 Olha a culpa Viu como é que ela já quis tirar da reta? Má Materno Pega a sacolinha pesada pra você querida Agora observe que a mãe via de regra o conflito da mãe é com O pai Óbvio A emoção da mãe é que a criança sente Mas essa emoção da mãe tá ligada Isso é na primeira infância de 0 a 7 anos? É Depois dos 7 o ego já tá começa o ego já começa a ficar estruturado aí a criança já começa a fazer seus próprios julgamentos e aí ela começa a interpretar Quando ela começa a interpretar ela começa também a desenvolver seus próprios sintomas físicos Isso vai ficar mais evidente depois da puberdade Quando quando o ser humano adquire característica sexual ele já tá pronto ali pra natureza já vai gerar descendente tá? Ali já já passa a ser outro indivíduo Mas enquanto até na primeira infância a criança adoece por empatia tá? Porque na natureza esse é um recurso fantástico Você imagina na natureza se a mãe adoece e a mãe morre O que acontece com a cria? Morre também Isso aí Então como a criança não julga a doença e nem julga a morte por empatia a criança assume isso porque se a mãe tá saudável a mãe pode me curar e nos salvamos os dois Muito bom E isso também se passa com os animais domésticos não com os animais selvagens Também eles também não julgam a doença não julgam a dor e não julgam a morte Simplesmente adoecem por empatizar com o dono Então há um pensamento como dizia o Ken Wilber se você perguntar como você tá fugindo da responsabilidade Não tem como Se tivesse um como eu tava milionário Lógico Bilionário Não tem como A vida ela é tão fantástica que ela te dá um como a cada segundo E é você que vai ter que decidir a cada segundo como Muito bom Não tem uma regra Não tem uma receita de bolo É diante da provocação o que você vai pensar e o que você vai sentir Muito bom Porque é seu papel decidir isso se ninguém pode decidir isso pra você mesmo sobre ameaça de morte mesmo que alguém esteja apontando uma arma pra você O que você vai sentir e o que você vai fazer com aquilo O que você vai fazer vai ser consequência do que você vai pensar e do que você vai sentir Mas o que você vai pensar e o que você vai sentir depende única e exclusivamente de você E vem muito pra mim quando você fala eu estou pensando acompanhando você e tenho me colocado cada vez mais nessas situações que você está falando E eu vejo muito as pessoas estarem nesse lugar muito por medo do julgamento Ah lógico isso aí é um drama humano o que vão pensar de mim Quem gera culpa O que vão pensar de mim o tempo todo o que vão pensar de mim pois ninguém vai pensar nada de você porque não existe ninguém além de você Isto que é a loucura do ser humano é achar que tem alguma coisa fora Um curso de milagres diz nada externo a ti pode te amar nada externo a ti pode te causar dano porque não há nada externo a ti Então quando você ai meu Deus o que vão pensar de mim pois não vão pensar nada de você Sim, sim Porque não tem nada fora É você É você É você Uma mente criando um mundo Nós entramos num conceito falso de que existe um mundo aí fora e 7 bilhões de consciências Perfeito Não existe isso É uma consciência e 7 bilhões de mundos Perfeito É o contrário É uma única consciência se experimentando em 7 bilhões de mentes diferentes Legal Aqui né nesse planeta Obviamente que você imagina o planeta terra não é nenhum É não dá pra saber o que tem lá fora Não é uma poeira em suspensão Você imagina Você tá vendo alguma poeira aqui agora? É não Pois o planeta terra é menos do que essa poeira que tá aqui em suspensão É isso aí Veja Só pra gente concluir O pensamento que desbloqueia o sistema cognitivo e que pode encaminhar a solução porque vai te dar a chance de relaxar a tua mente numa situação que não é culpa e não é vitimismo Numa situação de responsabilidade onde você assume que a vida tá fluindo e esse pensamento do mesmo jeito que você tem que memorizar o outro O nome do vídeo É Porque isso Isso não deveria estar acontecendo Eu sei Esse Tá gravado Tem que gravar isso O nome do vídeo Fazer uma plaquinha Uma plaquinha boa Existe um outro pensamento que vai Vamos chamar de antídoto Tá? E esse pensamento também tem que memorizar Tem memória boa? Tenho Tem? Vamos Posso chutar o que é esse pensamento? Ah, eu já te contei Não Acabou com a brincadeira Eu não ia falar Eu não ia falar Eu ia falar um parecido Mas vai lá E daí? E daí? Não é foda-se, hein? É diferente Porque agora as pessoas gostam de falar Não, fala foda-se Não, não, não O foda-se resolve muita coisa Nem tudo, né? Mas não, resolve tudo O vídeo Daí resolve tudo O vídeo tá marcado inapropriado pra criança Pode falar Não, mas foda-se até as crianças falam Veja Por quê? Porque o foda-se ele é carregado de negatividade Porque o foda-se inclui rancor raiva ressentimento Vingança Principalmente desejo de vingança É que você fala foda-se pra pessoa, né? Foda-se não é a solução Ela é uma solução temporária Pode ser um desabafo É um escape É um desabafo Mas não é uma solução O Idaí não O Idaí é uma O Idaí ele é diferente da aceitação O Idaí ele é uma aceitação Mas ele não é uma aceitação por resignação O foda-se tá incluído na resignação É tipo assim não tem solução foda-se Tá? Ou seja é uma sinuca de bico Eu vou fazer tal coisa porque não tem outra coisa pra fazer Sim Por isso é que a palavra aceitação ela tem que ser tomada em sério porque aceitação por aceitação pode ser uma grande armadilha Se ela for aceitação por resignação ela é uma tremenda armadilha O Idaí ele é uma aceitação por rendição Observe bem a palavra render-se Pessoas militares você se entrega Render-se a quê? A vida A vida Renda-se porque está acontecendo Você entra no fluxo do rio Entra de novo Vira Pega O que nós fazemos via de regra é botar o nosso barco no rio apontar pra cima e achar que os nossos desejos estão na cabeceira E aí a gente rema 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 morre fazendo força e não sai do lugar O que que é o Idaí? O Idaí é você pegar os remos colocar dentro do seu barco E você não precisa fazer força nem pra virar o barco A correnteza vira o barco pra você O fluxo da vida vira o barco pra você E você vai buscar seus desejos lá embaixo onde o rio se encontra com o mar Perfeito E você ao invés de gota se torna oceano Porque ao final não existe gota Nós nos achamos gota O Rumi um filósofo sofi ele dizia um em um milhão entende que não é gota Tá Então vamos lá Vou trazer aqui um questionamento que muito provavelmente as pessoas estão pensando Legal entendi Gravei Anotei Mas o Idaí ele é sensacional porque ele você vai perdendo as suas próprias desculpas né Você vai eliminando Só que por muitas vezes pra esse Idaí ser um Idaí de verdade Genuíno sentido Você precisa abrir mão de algumas coisas que esse Idaí vão te levar E muitas das vezes as pessoas não querem ter essas perdas Né Elas estão apegadas ali naquela situação e que se ela falar Idaí Idaí que isso aconteceu eu vou perder muito Essa é uma ilusão Sim Porque quando você fala Idaí você já perdeu Sim Você não vai perder Você fala Idaí quando já perdeu Ou pra desconstruir essa sensação de que você pode controlar não perder Né O Idaí ele entra quando já aconteceu Não vai acontecer nada O Idaí ele é a solução para o único momento que existe Porque quando você diz isto não deveria estar acontecendo A mente ela está se referenciando num passado para fazer esse julgamento com medo desse futuro Isso Então tem um detalhe importante que eu acho que desse Idaí ele é sim fundamental é a gente falar que é o Idaí para o presente Mas só existe o presente Sim Porque as pessoas ficam sofrendo o que eu estou querendo te dizer de ansiedade que as pessoas estão cada vez mais assim nossa se eu não fizer aquilo o que vai acontecer e você entra com Idaí não Idaí eu sei se eu não fizer o que vai acontecer mas na verdade você está pensando lá Mas o Idaí que eu vejo que está falando é do que está acontecendo Eu estou esmiuçando justamente para ficar claro E daí é o seguinte vamos colocar a situação assim vamos que uma criatura chegue em casa e diga meu filho foi atropelado acaba de morrer Nossa exemplo esse daí é pesado esse daí é pesado eu estou colocando um exemplo mais dramático eu acredito que não exista nenhum drama humano pior que esse maior que esse nessa hora você vai dizer o que isto não deveria estar acontecendo ou você vai dizer e daí porque se você disser isto não deveria estar acontecendo você vai criar um grande problema maior ainda pode ser que você nunca mais se livre disso eu conheço pessoas que estão há 40 anos de luto pela morte de um filho nunca mais tiraram preto conheço pessoas próximas a mim ou seja tem que ser uma coisa meio que instantânea criar esse treino mental isso tem que estar treinado isso tem que estar treinado em você porque é momento a momento é a decisão do momento de você transformar a vida no céu ou no inferno porque o céu é o que está acontecendo e o inferno é o desejo ardente de que isso que está acontecendo fosse outra coisa sim então diante de uma coisa tão dramática como é a morte de um filho você também está autorizado a dizer e daí porque você vai fazer o que você vai se matar também é vai piorar a situação se você disser isto não deveria estar acontecendo ai mas é muito difícil não estou dizendo que não seja sim ai mas é um desafio é é um desafio você vive um luto mais consciente óbvio que você tem todo o direito de se entristecer sentir dor com certeza Buda mesmo pelo menos eu não sei se Buda disse isso mas é atribuído a Buda tem muitas frases que são de Buda que eu não sei se foi de Buda é da internet é que ele dizia a dor é inevitável mas o sofrimento é opcional é escolha então porque isso também é uma coisa que o ser humano se perdeu o ser humano eu incluído não compreende que você pode estar triste sem perder a paz não compreende que você pode sentir raiva sem perder a paz não compreende que você pode estar com medo e em paz porque isso são emoções é próprio dos mamíferos raiva tristeza medo asco e alegria não são sentimentos isso é biológico é do corpo isso é do mamífero nada disso pode te tirar a paz porque a paz é você perfeito nada pode tirar você daquilo que você é então você pode sim se entristecer durante um bom período pela morte de um filho pela morte de um pai pela morte de um ente querido sem perder a paz sem que isso te desmonte sem que isso faça de você um sei lá um sobrevivente ou seja o ir daí o ir daí ele é uma rendição a algo que está a com te sendo sendo não o que aconteceu ou o que acontecerá ou o que acontecerá não existe isso entende sim e daí é você se render ao fluxo por quê porque se você causar mais uma resistência ao fluxo além de não resolver o problema você vai se meter num novo perfeito e aí de novo vem os sintomas vai aparecer vai aparecer e vai aparecer um outro sintoma então o que é a coerência bioemocional a coerência bioemocional é um método que te dá uma perspectiva diferente para que você possa olhar para o que está acontecendo e perceber o que está acontecendo desde um novo paradigma a mudança é a mudança de percepção ou seja o que está acontecendo fora continua acontecendo igual não vai mudar nada o mundo que você vê aí fora é criação sua responsabilidade sua e ele não vai mudar não espere que não vai mudar mas você vai perceber de outra maneira quando você percebe de outra maneira você interpreta de outra maneira e você deixa de jogar hormônios cortisol no seu corpo e você vai ficar menos doente você desativa o seu sistema luta fuga a gente sempre fala isso você desativa o sistema adrenocorticotrófico que as glândulas supra-renais produzem cortisol adrenalina e noradrenalina mas na natureza esses hormônios são despejados na corrente sanguínea quando o leão está correndo atrás da gazela quando é ruim mesmo quando está ruim mesmo quando a vida está sendo ameaçada o que acontece é que para o ser humano há leões por toda parte tudo é ameaça o pai é ameaça a mulher é ameaça o marido é ameaça a mãe o trabalho é ameaça mãe então louvado seja olha aí ah eu trabalho com isso eu sou você eu sei é é mamipuladoras ah boa hein mamipuladoras mamipuladoras ainda que existam pais muito manipuladores também tá mas é mas é uma coisa da da esse apego a cria essa coisa de não libertar a cria por várias questões transgeracionais principalmente num bem não vamos entrar por aí mas são situações na América Latina onde há muita ausência paterna então as mães acabam se agarrando aos filhos porque perderam o contato com o macho protetor macho protetor não tem nada de machismo e aí colocam esse filho num lugar que não é dele que não é dele e fica muito pesado e aí acontece um fenômeno que é extremamente prejudicial que que é você sufocar uma criatura com seu amor sim isso é muito comum é Veiga excelente o papo eu vou na próxima vez gente olha só essa parte de deixar o final aí que tá acabando eu vou deixar com a manga eu não tenho porque fica essa parte do masculino do ração diz acabou o tempo sempre eu Veiga você veja você é esse seu papel é o azulzinho ali exatamente e você faça isso com maestria porque o papel de romper é o papel masculino o homem na natureza é isso o masculino rompe tá o feminino agrega e o masculino rompe isso não é positivo nem negativo isso é necessário tá bom então deixa e para se complementar legal então esse é o seu papel e chegou essa hora tá bom então assumi o meu papel obrigado Veiga obrigado mas só pra fechar eu queria que você desse um recado você deu várias dicas super valiosas aqui não tem como pessoal fica a dica aí que não tem como só de procurar o como pílula mágica também não tem não adianta procurar o Veiga não Veiga que é uma consulta da pílula mágica não tem pílula do matrix pílula azul não tem isso não mas eu queria que você desse uma olhadinha ali pra câmera e desse um um recado final pras pessoas que eu tô falando o recado final é o seguinte investigue na sua vida aquilo que você não gosta porque a nossa vida se resume naquilo que a gente gosta e naquilo que a gente não gosta o que a gente gosta a gente aceita e o que a gente não gosta cria resistência o que você não gosta é o ouro da sua vida é ali que tá sua preciosa informação isso não é dito por mim isso já foi dito por Jung há 100 anos atrás o ouro está na sombra o ouro está naquilo que você rejeita o ouro está naquilo que você não gosta é ali que está sua informação principal se você não conseguir encontrar sozinho pra isso existem as consultas em coerência bioemocional pra isso estamos nós pra ajudar nessa investigação e como é que se dá uma consulta como essa nessas consultas elas vão ao revés das consultas de psicólogo de psicanálise de tudo isso por quê? porque numa consulta como essa nós não deixamos o cliente falar e por que não deixamos o cliente falar? porque se o cliente falar vai levar o consultor pra dentro do seu mapa mental e aí não vai encontrar a solução existem situações onde é necessário psicólogos existem situações onde é necessário psiquiatras psicanalistas tudo isso é necessário mas quando você não encontrar a solução ali pra isso estamos nós pra investigar profundamente através de perguntas diretivas perguntas muito concretas que às vezes a resposta é só um sim e um não ou seja não deixar o cliente falar pra que a gente possa ir aprofundando aprofundando e ir cavando cada vez mais profundo tirando as capas até encontrar a verdadeira razão do conflito que muitas vezes nem o cliente o cliente chega com uma queixa e na verdade quando nós vamos ver o estresse será totalmente outro então se você eu recomendo que você busque nas profundezas daquilo que você não gosta as razões do seu mal estar crenças muito profundas ligadas a medo pra você perceber que o medo é emoção que tá batendo na sua porta pra te dizer que tem alguma coisa que não anda bem com a sua mente e o medo tá ali pra te dizer que ele é ilusório que você não precisa ter medo de nada porque você é um espírito eterno impecável e indestrutível você é um pedaço de consciência do sempre para o sempre muito obrigado muito bom caramba legal legal profunda profunda bem mais uma vez obrigado veiga por essa participação que espetacular foi maravilhoso realmente foi eu tava em flow total assim nem vi o tempo passar com certeza até dando mais de uma hora e meia gente desculpa pelo tempo mas assim eu acho que foi válido pra caramba foi muito valioso e foi agregou demais assim porque foram foram informações que as vezes uma simples informação que você traz pode mudar a vida de uma pessoa muda muda uma vez uma palavra isso é muito bacana muito obrigada por isso eu que agradeço dois recados finais aqui pra nossa audiência primeiro a gente vai deixar todos os links do Instagram do Veiga das mídias sociais do Veiga do curso dele que eu recomendo vocês acompanharem eu já acompanho já tem bastante tempo e o outro aqui vou pegar uma luz de surpresa já vou falar já uma coisinha que não estava programada mas nós vamos lançar no Insight Timer que é um aplicativo que a gente já falou aqui no início a nossa prática de meditação e aí Malu juntos sim depois a gente vai colocar o link pra vocês aqui quando não der certo com a meditação procura o Veiga quando não der certo com a psicanálise procura o Veiga mas tenta na constelação é exatamente eu acho que são complementares eu não diria isso não que se não der certo uma coisa procura o Veiga eu acho que são complementares procura o Veiga e vai pra sua terapia e faz tudo junto e medita e vai buscando vai agregando auto-investigação se olha mas principalmente com um olhar muito inocente com relação a culpa ao jogo da culpa e do vitimismo sim porque isso machuca demais o ser humano e machuca sem necessidade sim apontar pra fora faz você sentar automaticamente na cadeira da vítima então esse jogo só adoece as pessoas não precisa não precisa continuar a autorresponsabilidade vai fazer você assumir aquilo que você precisa pra ser saudável e pra gerar sua descendência também saudável beleza valeu então pessoal como sempre estamos terminando a primeira temporada do complemente com o Veiga aqui vou falar aquela minha frase vocês chamam as coxas de ouro vou falar a minha frase de sempre que é saúde e paz mental que a gente quer pra vocês e Malu com o seu beijo carinhoso e inclusivista como sempre tchau tchau pois é estamos terminando aqui nossa primeira temporada mas em breve voltaremos e vamos vamos divulgar a próxima temporada nos nossos nos nossos canais mas é isso Veiga muito obrigada e um beijo e até a próxima tchau saúde e paz mental valeu